Joel C.B. Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Isso é Mari Raiane Pra acabar com você Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Ora a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Joel Cedrez Maria Yane Pra machucar o coração E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que calma consente E os sinais aumentem Confesso aqui não tem amor 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 Sucesso dos nossos parceiros E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Que calma consente E os sinais aumentem Confesso aqui não tem amor 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 Mário Essa é pra tomar umas Essa daqui é pesada demais Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beijo a minha boca Já que você não quer Não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer Saiu com ruim da história Com ruim da história Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que tirar Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que ser Vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado o mundo Do seu amor de medo Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que ser Vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Até que a gente aprendeu Tanta porrada Tanta porrada E ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a Quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outra alguém valorizou Desde meu tempo, quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 Bora ver, fi! Esse é sucesso! Isso é Mari Rayane! Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outra alguém valorizou Desde meu tempo, quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama E sabe o amor que desprezou Outra alguém valorizou Desde meu tempo, desde meu tempo, quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama Quem gosta de mim, me ama Quem gosta de mim, me ama Arine Music, quer estourar? Vem pro Dom Avelar, cuida! Minha irmã, uma mulher desce Ele não encontra nunca mais Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais, liga com fumaça E cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Cê não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Madeireira, maçara, anduba A melhor do vale Chama! Pra cima! Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais, liga com fumaça E cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Cê não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Cê não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Essa é a pressão, Mari Vem Qual a necessidade de sair Uma hora dessa Logo você que não bebe caseiro E nem gosta de festa O certo era você me bloquear Cê fez de sacanagem Só pra eu te ver cê está Ambiente lotado De bocas solteiras bebidas Cê tá ferrando Com a minha volta por cima É que o bar puxa a balada A balada puxa o poste E depois de lá Tô preocupado Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar Qual a necessidade de sair Uma hora dessa Qual a necessidade de sair Uma hora dessa Logo você que não bebe caseiro Logo você que não bebe caseiro E nem gosta de festa Tô preocupado O certo era você me bloquear É que o barulho É que o barulho puxa a boca A boca puxa o beijo E depois de lá Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar Qual a necessidade de sair Uma hora dessa 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 Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No seu olhar eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Isso é Maria Raiane Pra acabar com você No seu olhar eu vejo tudo que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Isso é Mari Rayane Mari Rayane, pra machucar o coração Pare, pense antes de fazer Não, não vá, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outro gato na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem diferente de você Bora, meu empresário, Lisboa Bebê, se tu ver outro gato na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem diferente de você Vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser Cavalo selado com luvas, bora, balança, burral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do cal Quero ver o boi deitar Cavalo selado com luvas, bora, balança, burral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do cal Quero ver o boi deitar O combustível da baqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé O combustível da baqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaquerinho No meio do desmantelo O combustível da baqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé Isso é Mari Raione, as vaqueiras testadas Chama! Cavalo selado com luvas, bora, balança, burral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do cal Quero ver o boi deitar Cavalo selado com luvas, bora, balança, burral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do cal Quero ver o boi deitar O combustível da baqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé O combustível da baqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaquerinhos No meio do desmantelo Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaquerinhos No meio do desmantelo O combustível da vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível da vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Vai descendo, vai trabalhando, minha vaqueira Valeu, boi! E como diz nossa parceira Mari Fernandes É pra vaciar o coração Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando destaque Com minha pequena, com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de um amor vagabundo Pegou pesado Pegou pesado, sua ausência me maltrata demais Pegou pesado, sua ausência me maltrata demais Música Esse é o segundo sereiro dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa Sim pra galera Música Andando até descalço Dá um tapa e esconde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Música Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Música Morroja os nobres Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simba Música Música Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namore amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Assim eu não fico de fora Não Eu ainda penso em ti